Bom dia! E o tema do vídeo hoje vai ser Por que eu sustento financeiramente o meu marido? Mas antes eu vou mostrar com detalhes Essa escova que eu comprei Porque eu vou alisar o meu cabelo Vai ser uma lisa e fala Vem numa caixinha bonitinha Só que um encherido do meu marido Jogou fora a caixinha Ah, do lixo! Eu já tava falando mal de você aqui Falou um monte de lixo Olha aqui, ele alisou o cabelo dele Deu certo, ó Com isso daqui de homem E o cabelo dele não é tão comprido É bem curtinho mesmo Ele pega bastante Fica só essa parte pra não queimar o seu couro cabeludo O resto é bem quente Fiz uma graça aqui, ó Tava sem fazer nada Falei, vou fazer uma graça Imagina a tesoura, cara Foi muito genial Eu fiz um pezinho meio mais ou menos assim E ele tá querendo entrar mais ainda lá pro fundo, né amor? Não, esse aqui não Esse de cima aqui, ó Mas eu não vou mexer não Pra ele crescer Depois eu vejo Se eu passo o símbolo do corinho Muita gente que fala assim Fala pra esse seu marido ir trabalhar Vai lá Vai trabalhar tu Cuidar da vida dos outros Trabalha tu Custou 14 euros e 99 cêntimos Tá? Então eu vou alisando e a gente vai conversando Financeiramente aqui em casa É eu Então olhando dessa forma Parece que ele é um aproveitador Vou explicar como funciona aqui em casa Tá? Em questão de... Na parte financeira Então tem muita gente que tem curiosidade Saber quanto a gente ganha Com o que a gente trabalha Detalhes e tudo mais Então eu tenho duas contas no TikTok Uma de um milhão Uma de dois milhões Tem o meu Instagram Que tem mais de 400 mil Suelita Cis Depois você vai lá ver E tem o Kawai Que eu tenho 600 e poucos mil Ter essa quantidade de seguidores Não faz com que eu ganhe dinheiro Só por ter seguidores Só que isso facilita muito Na questão de você vender algo Ou você fazer uma publicidade Todos os meses é diferente Tem mês que eu fecho uma publicidade Tem mês que eu fecho 10 publicidades Tem mês que eu fecho 4 publicidades E assim vai Tem empresas que pagam É só pra usar a minha imagem Então por exemplo Eu faço um vídeo E eles publicam no perfil deles Mas foi a Suelita Entendeu? Então aí eles pagam valor Tem pessoas que pagam Pra aparecer no meu TikTok No Instagram Kawaii E assim vai, tá gente? Isso em relação à publicidade Outra coisa também Que a gente trabalha É com consultoria Então eu dou ali Uma consultoria pra pessoa Explico tudo o que eu sei Detalhadamente Pra quem não sabe Eu conheço um pouco O sistema do TikTok Eu fui uma das 700 pessoas Do Brasil Que o TikTok convidou Pra falar Pra fazer workshop Bababá Essas coisas assim Tudo que Hashtag que vai lançar Dicas Tudo, tudo, tudo Que o TikTok passa Eles passam primeiro Pra gente Não só pra mim Mas pra mim E 699 pessoas do Brasil Estão mostrando A gente vai participando De workshop Então também vou repassando Algumas informações Que eu posso passar Pros meus clientes E assim vai Entendeu? Então eu dou uma consultoria Do TikTok Totalizando, meu povo O trabalho principal É consultoria Divulgação E agora Tá sendo o YouTube Porque o YouTube A gente começou há dois meses Eu realmente Eu não tinha Quer dizer Claro que Eu esperava Que um dia Eu tivesse sim Ganhos No YouTube Ninguém começa A fazer YouTube Só por fazer YouTube Porque se você Vai fazer vídeo Pra não ganhar nada Você priva É só pra você E sua família Então quando você posta E é hipocrisia Alguém fala Ai não é Eu faço porque eu gosto Mentira Você faz porque você gosta Mas você quer ganhar dinheiro também Porque senão você privava Você deixava privadinho Você não deixava aberto Pra todo mundo assistir Claro que eu buscava assim Um dia ganhar dinheiro Mas eu não tinha expectativa Que seria em dois meses Embora meus vídeos Sejam muito simples Mas eu faço com muito carinho Eu realmente me dedico Pra tentar editar Eu não sou Uma editora profissional Eu não uso nenhuma câmera profissional Eu uso a câmera do meu celular mesmo Mostra nosso dia a dia Mostra aquilo que eu acho Que vocês poderiam gostar de assistir Que é uma coisa que eu assistiria Então esse mês A gente ganhou quase 700 dólares Só com os vídeos do YouTube Então aqui na nossa casa Só pra vocês terem uma ideia Aqui eu pago 300 euros de aluguel No apartamento lindo Incrível Maravilhoso Banheira Cozinha toda equipada Casa toda amobiliada Guarda-roupa embutida Tudo lindo aqui Eu pago 300 euros Se você não assistiu o vídeo Eu vou deixar aqui no card Eu não né O Lucas A pessoa que me explora Vai deixar aqui no card Tô falando que são de valores Pra vocês terem mais ou menos Uma base Pesa a gente tem na nossa casa E vocês vão ter noção De onde que vem o dinheiro E por que que o Lucas não trabalha E tudo mais Eu pago 300 euros de aluguel É 50 euros de gás e água 50 de luz E 37 na internet Então vamos supor 450 euros Que é a nossa despesa básica Fazer uma compra básica Arroz, feijão, carne, salada Essas coisas Não passa de 150 a 200 euros A nossa casa É composta por eu O Lucas Meu filho mais velho de 14 anos E dois bebês Então são cinco pessoas Pra nós assim Se fosse comer só o basicão Não chegava nem a 200 euros Por mês Porque as comidas aqui Realmente é muito barata Presta atenção Por que que o Lucas não trabalha Se por acaso Né Se por acaso Nossa despesa fosse Muito mais alta Por exemplo Se a nossa despesa fosse Sei lá 2 mil euros E o dinheiro que eu faço Na internet Não fosse O bastante Com certeza absoluta Meu marido ia pras obras Se tivesse pra ele fazer Ele faria E ele faria mesmo Gente Tipo O Lucas não é preguiçoso Só falar assim Amor Olha Esse mês Você vai precisar E catar um pimentão Ele vai lá e faz Ele vai lá e faz Só que Claro que se ele fosse Trabalhar fora Ia ter muito mais dinheiro Ia Mas depois Mas depois Ia atrapalhar Toda uma outra área Parte só do Youtube Só pra vocês terem Mais ou menos uma noção Faça o vídeo Edita e posto O Lucas coloca Anúncios a mais Cuida da parte da discência Me dá ideias de título Pesquisa sobre Hashtag Que tá mais em alta Então por exemplo Pra mim fazer um trabalho De consultoria Pra me dar atenção Pros meus clientes Eu preciso de silêncio Eu preciso de paz Como é que eu vou ter silêncio Se eu tenho Três filhos Então eu não posso deixar Por exemplo Meus filhos na sala Sozinho Eu tenho que deixar eles ali Com supervisão Alguém tem que estar cuidando Alguém tem que estar alimentando Alguém tem que cuidar Trocar Uma fralda de manhã Porque a Giovana ainda Usa a fralda de noite Pra não mexer na cama Tomar banho Escovar os dentes Almoçar Lanchar Entendeu? Tomar água Então assim Existem várias coisas por trás Ele faz almoço Ele lava roupa Ele seca a roupa Ele lava louça Ele limpa a casa Ele Tudo Cozinha Entendeu? Eu não teria nem tempo De responder aos meus clientes De pensar em conteúdo De cuidar De três redes sociais Quatro né Agora com o Youtube Que é Youtube Kawai Dois Tik Tok E o Instagram Por exemplo Eu não teria tempo De responder clientes Eu não teria tempo De responder propostas De enviar propostas Pra empresas Se eu não tenho nenhum apoio Então imagina só Um cenário Onde o Lucas Estivesse trabalhando Na obra E eu tivesse que Cuidar de cinco redes sociais Responder comentários Responder propostas De aplicativos De empresas Enviar propostas Pra aplicativos De empresa E ter os meus filhos Aqui rodeando Pra lá e pra cá Tendo que se preocupar Em responder cliente Além de responder cliente Ter que fazer comida No horário certo Ter que dar banho Escovar o dente Orar Imagina esse cenário Não é uma coisa difícil De fazer Ah, mas não é impossível Pois é Mas então Se você Acha isso Então faz Eu acho muito mais fácil Ter ele comigo A gente trabalha junto Não é uma coisa Assim que Sabe Que eu tô sendo explorada Ele me dá muitas ideias Ele me motiva bastante Não, amor Por exemplo Tem vídeos que eu não quero postar Falo Nossa, isso aqui tá uma bota Ninguém vai querer assistir A gente viajou O Brasil inteiro Inteirinho De Kombi E aí eu tinha que fazer Os meus vídeos E aí eu fazia vídeos Pra quê? Pro TikTok Então ele me dava ideias Por exemplo A gente morava dentro De uma Kombi Estacionava a Kombi na rua Olha uma ideia Tipo super inovadora Que você vai achar aqui Ai, clickbait Mas só que é uma coisa Que chama atenção O que os parceiros querem No TikTok No Instagram Eles querem engajamento Não interessa Então meu TikTok Por exemplo Você entra lá no Analytics Quer 17 milhões De visualizações Por mês Antes era 10 milhões Por semana Por quê? Porque a gente usava Muito título chamativo Eu morava dentro De uma Kombi Estacionada na rua Então eu falava o quê? Como lavar a roupa Morando na rua Eu mostrava como Lavava a roupa Na Kombi Só que eu usava Aquele título Como não sei o que lá Morando na rua Lá no TikTok Eles não querem saber Se o comentário Tá te xingando Tá te elogiando Não interessa o que seja O TikTok Ele vai fazer você crescer Se você tiver engajamento Então muita gente fala Ah, você não mora na rua Você mora dentro de uma Kombi Só que eu mostrava Kombi Então esses detalhes Eram o que chamava atenção E isso tudo vinha o quê? Da cabeça do Lucas Entendeu? Coisas que as pessoas Não vêem porque Tá de fora Você tentar definir A vida do outro Sem conhecer a fundo Sem saber o que Que tá acontecendo E tipo criticar Uma coisa que você nem sabe O que que tá acontecendo E isso pra mim É uma tremenda ignorância E se eu pedisse Se realmente ele visse Que nossa família Tá precisando Ele iria Assim como eu É que agora eu tô grávida Eu acho que eles Não me dariam Mas se a nossa roda gigante Da nossa vida Começar a rodar E a gente estiver pra baixo E a gente precisar Eu vou fazer faxina Vou fazer o que for preciso Pra gente viver bem Sair daquilo ali E melhorar a nossa vida de novo E assim Eu não sou rica Mas eu vivo bem Eu tenho qualidade de vida Não tenho todas as coisas Que eu gostaria Porque eu gostaria De ter um jato um dia Por exemplo Eu tenho? Não tenho Mas eu vivo bem Eu tenho minhas perninhas Que eu posso andar Entendeu? Eu tô comendo bem Eu tô morando bem Não falta nada pra mim Minha atenção dele Aqui todo dia Dia inteiro Até demais Porque é ruim, né? Imagina ter uma mulher 24 horas Chata pra caramba Em cima de você Grávida ainda Com os irmãos lá em cima Então não se preocupem Porque ele não está me usando Ele não está me manipulando E ele me ajuda demais Aliás, quem ajuda ele sou eu Eu que ajudo ele Ele é meu parceiro Ele é meu amigo Ele é meu psicólogo Ele é realmente meu psicólogo Tem dia que eu tô assim Péssima, né? Vocês devem ver Tipo O meu cabelo tudo zoado e tal E Isso não é porque Tipo Eu não quero arrumar Porque tem dia que eu tô tão desanimada Eu tô me sentindo tão ridícula E aí eu fico Com menos Menos vontade ainda De me arrumar De ficar Melhor Porque a minha autoestima Tá muito baixa, né? Então ele tá sempre Colocando eu pra cima Nossa, amor Você tá linda Mas só que a atitude dele Me fez me sentir muito bem E amada E cuidada Por exemplo A gente tava no parquinho e tal E era uma foto sua Você tem que fazer vários triângulos No seu corpo pra ficar massa E eu Onde você viu isso? Ele falou assim Faz, filha Que vai ficar top E realmente a foto ficou bonitinha Então eu não quis postar Porque o meu cabelo tava muito zoado Minha cara tava zoada e tal E aí eu falei Ai, não vou postar não Porque meu cabelo ficou muito regaçado Vocês querem que eu poste? Se você quiser que eu poste Comenta aqui Aí só que você tem que ir lá curtir Comenta Aí ele falou assim Compra uma escova Que eu faço uma escova pra você Eu vou aprender a fazer escova Tipo Ele queria aprender a fazer escova No cabelo Pra fazer em mim Entendeu? Então Olha aí que massa Tipo Você tem um marido desse Que cuida de você Que quer ver você se sentir melhor Entendeu? Porque se ele arruma meu cabelo Eu não vou me sentir mal Nas outras fotos, né? E Esse período de gravidez Que a sua pele fica mais manchada Que você fica Olha o tamanho desse braço Que você fica mais gordona Que você fica com subacão preto E tal Porque meu subaco Minha filha Dá uma escurecida Quando eu tô grávida Eu não sei porque O peitão vai Ai, sabe? A celulite vai triplicando Porque você vai comendo demais Sem pensar na manhã Eu pelo menos Só assim Então É muito importante Você ter alguém do seu lado Que cuida de você Que principalmente Ature você Porque é muito ruim Assim Quando você tá grávida Você termina dez vezes Com a pessoa Você manda ele embora E depois você quer ir embora Você quer sumir E do nada Sem motivo Do nada você tá chorando E é muito importante A gente ter alguém Que abraça a gente Que fala Não, tudo bem Que pelo menos Finja que aquilo ali Que você tá sentindo Naquele momento Que não é nada realmente Mas que ele finja Que é importante Então o Lucas Ele é assim, entendeu? Ele tipo Ele tá cagando Pra aquilo ali que eu tô Mas ele finge Que tá importando Comigo, entendeu? E isso me faz muito bem Então eu sou muito Muito, muito grata A Deus Pelo marido que eu tenho Eu sou muito grata Por tudo E eu não poderia Pedir um marido melhor Ah, mas Deveria estar trabalhando Na obra Então manda o seu Se eu tenho essa oportunidade De ter meu marido Do meu lado Que trabalhar juntos E um ajudando o outro É claro que A gente vai conquistando As coisas aos poucos Eu não sou rica E eu não ganho Rios de dinheiro A gente já conquistou Muita coisa, cara Imagina Se vocês quiserem No próximo vídeo Eu posso chamar ele Que ele não gosta muito De fazer vídeo assim Falando tal Que ele fala assim Que ele fica com cara de tonto Que eu falo muito Ele fala pouco Aí eu falo Fala você não Fala você Aí ele quer que eu falo Mas não Então não Fica estranho Se vocês quiserem um dia Eu posso vir contar um pouco Da nossa história Do começo, né De quando a gente se casou Que ele era porteiro Ele saiu 4 horas da manhã Todos os dias de casa Eu voltava 8 horas da noite Um ajuda o outro Ele cuida da casa E das coisas importantes Da parte burocrática E eu continuo no criativo, né A mente dele Ele é muito analítico Eu sou mais imaginação Então nós dois É perfeito um pro outro Pra quem não sabe A gente é da congregação Assim As ovelhinhas negras Da congregação Que é uma igreja Congregação cristã no Brasil Gente Mesmo sendo doidinho A gente sempre busca Muito a palavra de Deus E quando a gente Foi se casar Vamos buscar a palavra Vamos ver o que Deus fala Porque eu vejo o hoje Mas Deus vê o amanhã Deus vê semana que vem Daqui 10 anos 50 anos Deus vê tudo, né A gente vê essa parede Deus vê além dela Então eu fui buscar a palavra E Deus falou assim Que sim Que ele conformava Nosso casamento E que tava me dando Pro Lucas de presente E o Lucas de presente pra mim E que não era pra gente Brincar com a cara um do outro E se vocês quiserem Eu posso, né Vim aqui contar um pouco Da nossa história Do nosso começo Nossa, a gente morava Num quartinho assim Acho que menor do que Do que esse daqui Zoado Se fosse bonitinho assim Tudo bem Não tinha nada disso aqui E a gente cozinhava dentro O banheiro era coletivo Você ia mijar lá Tava cheio de bosta De outra pessoa Então assim A gente teve várias fases Se quiser saber Comenta aqui Mas comenta mesmo Comenta muito aqui Que a gente traz Essa história pra vocês Do nosso começo Meio e até agora Espero ter esclarecido Aí pra vocês O porquê Eu sustento meu marido É pra dar uma chamada De atenção aí na capa Me deixa Me deixa Eu amo ler O comentário De coração Só um coraçãozinho Sem escrever nada Mas eu também gosto Muito de conhecer As pessoas que me seguem Inclusive depois que acabar Esse vídeo Faz favor pra mim Você comenta assim Se o seu nome é Adriana Adriana Sou do Paraná E depois que você comentar Seu nome e a cidade De onde você tá me assistindo Vai nos comentários E procura Quem também é do Paraná E comece a conversar Porque a nossa vida Ela é tão curta Ela é tão passageira Porque não conhecer pessoas Do nada Porque tem muita gente Que me acompanha Que quer vir um dia Pra Portugal Então olha que legal Imagina só Você Adriana Que é do Paraná E conhecer a Michelle Que também é do Paraná E as duas Vêm pro Portugal E começam a conversar Nos comentários Do nada Oi eu sou do Ah que legal Você vai pro Portugal Vou Você vai que de Ah eu vou tal dia Ah ainda não vou Estou me planejando Enfim Mas imagina Uma amizade criada Nos comentários do YouTube Do nada Quando vocês dois Virem pra Portugal Se conhecer Tomar um café Do nada E aí quando Essa pandemia Se Deus quiser Quando passar essa pandemia E a gente poder Fazer um encontrão Com todo mundo Que vocês conheceram Aqui nos comentários E eu conheço vocês Assim do nada Olha que massa Imagina O YouTube É uma rede social Que eu estou gostando Muito de compartilhar Uma rede social Que eu estou Me sentindo muito Abraçada por vocês E quero abraçar vocês Também sabe Nem meu celular Aguentou minha filha Parou Não lembro Nem o que eu estava falando Porque parou Meu celular Falou Calma minha filha Isso vale demais Meu Deus do céu Esse vídeo vai ficar gigante Se você não assistir Eu vou ficar muito brava Nunca mais eu faço esse vídeo Eu vou saber Se você assistiu esse vídeo Se você escrever assim No comentário Calma Mas escreve lá Que ele gostou do Paraná Normal Eu falei Mas você escreve assim Tampa roxa Eu vou saber Quem é o verdadeiro Desse vídeo Se você comentar Tampa roxa Aí eu vou falar Não Essa ideia é guerreira Assistiu eu até o final Ou essa ideia é um guerreiro Assistiu eu até o final Não esquece Comenta tampa roxa Eu vou saber Se você assistiu até o final Você aguentou Assistir esse vídeo Até o final Beijo E até amanhã Te amo muito Te amo muito Muito muito